Confira agora como foi o dia das mães com a Arimirelli e junto com a família dela. E olha só, a Raia aprontou e deu um beijo no namorado da menina. E veja o que aconteceu com ela, hein? Ela parece que achou a pessoa ideal pra dar um estapa nela. Confira o vídeo até o final e deixa o seu comentário. Galera, agora eu vou dar o presente de maninha. Que eu sei que ela vai ficar bestinha porque agora ela tá nessa vibe bem glogueira. E eu sei que ela vai amar. Comprei o celular dela lá em Lula, no iPhone, que me ajudou demais. Eu escolhi o presente dela. Qualidade, minha gente, demais. Me ajudou super. Agora vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Seu presente! Abre aí pra gente ver aí. Agora dá certo. Blogueira. Ganhou o iPhone dela. Abre aí pra galera ver. Do outro lado. Que xixi. Tô chique agora. De iPhone. Meu Deus. Delíbia das mãos. Tchau, Renata. Tchau, Renata. É uma esposa e o menino lá. Eu não tenho filho, tá? vai desistir eu sabia lá o chapá do mirã o chapá do mirã o chapá do mirã é um chapá do mirã essa fome vai derrubar vai derrubar vai derrubar vai derrubar vai derrubar vai derrubar ela levou essa vela dela é mesmo do vidrio É por aqui debaixo, não? É, não. É, não. Por causa. Eu quero saber como é que um carro vai levar esse povo todinho. Ainda tem gente lá fora. Ainda tem gente lá fora. Ainda tem gente lá fora. Tchau. Tchau. Porque eu tô num sono tão grande. Essa madrugada eu fiquei acordando tendo um sonho ruim. Aos pesadelos. Aí acordei, nem dormi direito na verdade. E acordei bem cedo. O cochilo que eu tirei foi meia horinha. Olha a obra aí. Tá rolando showzinho aqui na frente. Meu amor me deixa louca, me faz delirar. Vou baixar agora um filmezinho pra eu ir assistindo. Vou baixar um livro também que eu tô lendo. Só que vou baixar ele aqui no Coisa no celular. Porque as luzes do ônibus ficam todas apagadas, né? Aí não dá certo. Eita, tá mó zoadona ali. E é isto. Eu nunca baixo nada, eu nunca assisto nada. Aí quando eu acordo eu fico só olhando nada, pensando na vida. Agora eu vou ter o que fazer. É isto, galera. Agora eu vou pra casa. Eu voltei pra Recife, porque eu vou passar a dia das manhas com a manhã. Mas aí eu vou ficar bem assim, lá e cá. Mas eu tô... Não dá certo. Eu acho que... Final do mês eu já venho pra cá de novo. O que eu vou fazer? Acho que não, certeza. Mas... Agora eu vou pra casa. Ver meu gato. Estou com saudades. É isso. E vocês viram aí que eu mostrei. Minha família. É desse jeitinho. Eu fiz, eu vou filmar isso aqui. Porque eu já sei a confusão que é pra sair toda vez. De todo lugar. Então... Essa é minha família. Meu pessoal. E... Sou muito feliz com eles. Hoje foi um dia muito bom. Tava precisando de estar ali com minhas tias. Minha avó e minha mãe. Meus primos. Quando se juntasse todo mundo. É festa. Às vezes nem pode estar todo mundo junto. Mas... A gente... A gente tem essa conexão maravilhosa. E não tem coisa melhor do que a gente estar em família. Hoje o meu dia das mães foi muito bom. E eu fico feliz, minha gente. De verdade. Hoje... É só isso. A gente... O melhor presente é a gente estar perto de quem a gente ama. E eu também sou mãe de pet, tá bom? Eu sou mãe. Feliz dia das mães pra mim também. Bora, querido. Tá demais já, né? Sua mãe tá lhe chamando lá embaixo. É bronca? Não, não. É pra ir embora. Ah, Deus. Não tô entendendo que vocês estavam assim, assistindo o mesmo celular. Não, não. Oi, meu amor. Eu tava até ensinando a jogar com a palha aqui. O bebê tava do lado. Eu não sei nem o lugar. É? Não. Tá bom. Vamos, querido. Vamos. Tchau. A dica da bebida. A minha tava doida. Eu vim te mostrar pra ela. Tchau. Tudo bem? O que foi ver atrás de mim, foi? Não, não nem eu. Ah. Tô de olho. Tô de olho. Curioso. Hum, curioso. Hum. Alguém vai bobar aqui? Andi. Nem gostar. Tá só o energético. Ah, tá só um truque, né, tu? Eu não. Depois que a... Ah, entrou e a sala tá só de guta. Ela disse que não vai beber não, vou ficar esperta. Não, quando ela fez. Também que vou beber todas hoje. Aí a gente viu a raia tacando, ela fez. Não vamos mais. Ih, ela não deixou o boy sair dele. Não, tá bom. Parou isso. Errou a ação. Encerrou, encerrou. Encerrou. Cheiro, viu? Mulher, até na hora de se despedir tudo. É babadeira ela, viu? Ela não guarda do pé. Parece... Mas espécie é dela, mulher. Né, me dê um abraço. Um xíssimo. Isso. Tchau. 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 Ih. Ô, menina, você tá louca. Pelo amor de... Gente, peraí. Gente, foi uma zona aqui em casa. Virou uma zorra. Amanhã eu apareço direitinho pra falar com vocês Bobô Pra falar com vocês tudo que aconteceu Uh, mamãe E por hoje Bobô E por hoje Bobô Bobô Ela tava dormindo com a filhinha dela, a caçula A caçula sou eu, meu amor A caçula sou eu, meu amor Que eu cheguei primeiro do que as senhoras A caçula sou eu, meu amor